Chama os moleque, eu tô chamado e convocado Tô conectado e comprovado Vem chegando aquele que não foi chamado Inflama, sobe a chama, fogo na badana Vagabundo chama, achando que ela é dame Ela chama o bacana, bacana chama grana E grana chama fama, fama chama Parte no hotel, copa cabana, mente insana Luzes flash, flechada na sua cara E foram te chamar pra te botar numa furada E que mancada, mas não faça enxame Talvez me chame, se os cara tira onda Nós tiramos de tsunami, não se dane Não reclame, no tatame é o pé Quando brotar a boa, eles não vão lá te chamar Bagulho fica doido, aí geral Chama os malucos doidos da cone Um salve aí pro The News Na colete de Blackberry Outro humano de Yogo Peryl Na larica de Blueberry Bebendo... E aí E aí